Vejo que nem tu Tudo está tão bem Que a sua vida por aí Está sendo só de sofrimento Mas Deus está sabendo de você Porém você não é um esquecido E não ficará um só momento Antes que você viesse ao mundo Deus havia escrito os planos seus Bem antes que você fosse gerado O seu nome ele escreveu Então é isso porque que ele tem Esse compromisso com você Por ele você é sempre lembrado Não há como Deus te esquecer Passa o céu, a terra e o mar Tudo aqui pode passar Pode o sol se escurecer Mas Deus não te esquece Pode o oceano se secar O globo terrestre se abalar As promessas dele irão cumprir Pra sempre permanece Antes que você viesse ao mundo Deus havia escrito os planos seus Bem antes que você fosse gerado O seu nome ele escreveu Então é isso porque que ele tem Esse compromisso com você Por ele você é sempre lembrado Não há como Deus te esquecer Passa o céu, a terra e o mar Tudo aqui pode passar Tudo aqui pode passar Pode o sol se escurecer Mas Deus não te esquece Pode o oceano se secar O globo terrestre se abalar As promessas dele irão cumprir Pra sempre permanece Você está guardado e protegido Na sombra de um Deus onipotente Por Deus você é um escolhido E jamais por ele será esquecido E jamais por ele será esquecido Se Deus prometeu te abençoar Fique tranquilo que ele não te esqueceu Ele é fiel e jamais te deixar sozinho Ele te ama com carinho Não esquece um filho seu Mesmo que você esteja no vale Ele está vendo e contigo irá passar Na sua vida a promessa vai cumprir E você vai prosseguir E a vitória vai cantar Não fique triste assim Pare agora de chorar Enxugue essas lágrimas do olhar Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo Se ele já falou Você pode confiar Acredite na promessa Que não vai falhar Não tem barreiras Não tem barreiras nem muralhas Nem muralhas ou valentes Que possam deter Não tem algemas nem correntes Na sua frente para segurar Nem a força do inferno Tu poderá impedir A vitória que Deus tem pra te dar Se o gigante se levanta Ele faz cair Se o mar da sua vida Se o mar da sua vida quer te afogar Ele vai na sua frente O mar vai se abrir E o hino de vitória Você vai cantar Não fique triste assim Pare agora de chorar Enxugue essas lágrimas do olhar Deus está vendo Deus está vendo Se ele já falou Você pode confiar Acredite na promessa Que não vai falhar Não tem barreiras nem muralhas Ou valentes que possam deter Não tem algemas nem correntes Na sua frente para segurar Nem a força do inferno Poderá impedir A vitória que Deus tem pra te dar Se o gigante se levanta Ele faz cair Se o mar da sua vida Quer te afogar Ele vai na sua frente O mar vai se abrir E o hino de vitória Você vai cantar E o hino de vitória Você vai cantar A vitória A vitória A vitória A vitória Quem disse pra você Quem disse pra você Que os teus sonhos já morreram por aí É mentira os teus sonhos são promessas São de deus e ele vela pra cumprir Só quero te lembrar Que se mesmo alguém tentar roubar a sua fé Não desista Não desista porque Deus está contigo E no final ele te faz Como fez com José Que foi até vendido Mas ele não parou Era um plano que Deus tinha Pra ele ser governador Então desiste porque Dos nobres sonhos seus Se você sonha acredita Que eles são de Deus Se você sonha acredita Que ninguém pode apagar Cada sonho é um projeto O que Deus vai realizar Se vendido ou na cova você for Continue ainda sendo um sonhador Que a vida é de sonhos pra sonhar Quem é que pode impedir aquilo que é pra você Sua história está escrita e ninguém vai reescrever Se está escrito passe o tempo que passar Pois teu sonho Deus irá realizar Isso é Deus quem vai fazer Só quero te lembrar Que se mesmo alguém tentar roubar a sua fé Não desista porque Deus está contigo E no final ele te faz Como fez com José Que foi até vendido Mas ele não parou Era um plano que Deus tinha Pra ele ser governador Então desiste porque Dos nobres sonhos seus Se você sonha acredita Que eles são de Deus Se você sonhar Se você sonha acredita Que ninguém pode apagar Cada sonho é um projeto Que Deus vai realizar Se vendido ou na cova você for Continue ainda sendo um sonhador Que a vida é de sonhos pra sonhar Quem é que pode impedir aquilo que é pra você Sua história está escrita e ninguém vai reescrever Se está escrito passe o tempo que passar Mas seus sonhos Deus irá realizar Isso é Deus quem vai fazer 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 Basta apenas uma lágrima pra Deus Entender o que se passa com você Cada gota é uma frase escrita Que não se apaga e não tem como esquecer São registradas e por Deus são lembradas Pois quem chora para Deus tem um valor Cada lágrima que rola do seu rosto Deus entende que são lágrimas de amor Deixa rolar uma lágrima quente Ela irá pra uma taça no céu Quando a taça transbordar A resposta vai chegar Deus envia porque Ele é fiel São registradas e por Deus são lembradas Pois quem chora para Deus tem um valor Cada lágrima que rola do seu rosto Deus entende que são lágrimas de amor Deixa rolar uma lágrima quente Ela irá pra uma taça no céu Quando a taça transbordar A resposta vai chegar Deus envia porque Ele é fiel Deixa rolar uma lágrima quente Ela irá pra uma taça no céu Quando a taça transbordar A resposta vai chegar Deus envia porque Ele é fiel Deus envia porque Ele é fiel Deus é fiel Deus envia porque Ele 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 é fiel Muitas vezes na jornada, você pensa em desistir Pois são muitas as pedradas, que atiram contra ti Já sem forças pra seguir, você pensa em parar Não encontra um ombro amigo, que possa te ajudar Meu amigo, ouça agora, o que eu vou te dizer Não desista mais, insista, tenha fé para vencer Nessa sua caminhada, jamais estará sozinho Você tem um grande amigo, muito mais que um ombro amigo Pronto para te ajudar Jesus é o grande amigo, muito mais que um irmão Até para o impossível, ele tem a solução Ele está sabendo tudo, o que se passa com você Conhece bem seu coração, o mais profundo do teu ser Ele é o grande amigo, nos momentos de perigo Ele vem te socorrer Meu amigo, ouça agora, o que eu vou te dizer Não desista mais, insista, tenha fé para vencer Nessa sua caminhada, jamais estará sozinho Você tem um grande amigo, muito mais que um ombro amigo Pronto para te ajudar Jesus é o grande amigo, muito mais que um irmão Até para o impossível, até para o impossível Ele tem a solução Ele está sabendo tudo, o que se passa com você Conhece bem seu coração, o mais profundo do teu ser Ele é o grande amigo, nos momentos de perigo Ele vem te socorrer Ele é o grande amigo, nos momentos de perigo Ele vem te socorrer Ele vem te socorrer Não fique assim chorando, triste e lamentando Pensando que o Senhor te esqueceu A luta está tão grande, mas firme siga avante Lembre, Deus jamais esquece um filho seu Não pare de lutar, não canse de esperar A vitória é um troféu pra quem tem Cristo Ele já te deu poder para todo mal vencer Confia, Deus está com você Pra fazer gigante ir ao chão Pra mudar qualquer situação E fazer você triunfar E sua vitória alcançar Ele é o mesmo Deus que fez Ana sorrir Ele é o mesmo Deus que fez o mar se abrir Ele é o Deus que fez o povo atravessar E o hino de vitória cantar Não pare de lutar Não canse de esperar A vitória é um troféu pra quem tem Cristo Ele já te deu poder Ele já te deu poder para todo mal vencer Confia, Deus está com você Pra fazer gigante ir ao chão Pra mudar qualquer situação E fazer você triunfar E sua vitória alcançar E sua vitória alcançar Ele é o mesmo Deus que fez Ana sorrir Ele é o mesmo Deus que fez o mar se abrir Ele é o Deus que fez o povo atravessar E o hino de vitória cantar Faz o inimigo se afogar Faz o vendaval se acalmar Faz a tempestade parar Ele é o poderoso Jeová Ele é o poderoso Jeová Ele é o poderoso Jeová Faz o inimigo se afogar Ele é o poderoso Jeová Ele é o poderoso Jeová Por que tanta tristeza Filho em seu olhar Se levante do chão Pare agora de chorar Tenho visto teu clamor E o seu triste caminhar Mas eu sempre estou contigo Nunca vou te abandonar Com gemidos inexprimíveis O Espírito veio me dizer Me contou de suas lágrimas Não pude me conter Estou aqui E hoje quero te dizer Filho meu Você não tem motivos Para assim ficar Enxugue essas lágrimas Do seu olhar Eu sempre estou contigo Pra te ajudar Filho meu Você está à sombra Do onipotente Você tem mil razões Para seguir em frente Em meu nome Você pode confiar Pode acreditar Que a vitória vem Quando você tá mar E esse vento forte Hoje vai passar Como Miriam Cantou Você vai cantar Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Cantando Você É mais Que vencedor Com gemidos inexprimíveis O Espírito veio me dizer Me contou de suas lágrimas Não pude me conter Estou aqui E hoje quero te dizer Filho meu Você não tem motivos Para assim ficar Enxugue essas lágrimas Do seu olhar Eu sempre estou contigo Pra te ajudar Filho meu Você está à sombra Do onipotente Você tem mil razões Para seguir em frente Em meu nome Você pode confiar Pode acreditar Que a vitória vem Quando você reclamar E esse vento forte Hoje vai passar Como Miriam Cantou Você vai cantar Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Cantando Você É mais Que vencedor Cantando Você É mais Que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor A sua vida é um fracasso Não diga que a batalha está perdida Porque Deus não fez você Pra ser um perdedor Mesmo quando as suas forças se acabarem Não desista e não pare de lutar Pois só assim você será sempre um vencedor Eu queria que você entendesse e parasse pra pensar Que na vida a gente perde pra depois reconquistar Das mãos de Deus o troféu da vitória Deus não quer te ver assim, jamais caído pelo chão Entre muitos te escolheu pra ser um grande campeão Um campeão, Deus já mudou sua história Há uma porta, uma saída, quando a gente ver a vida Assim fracassar, mesmo vendo o impossível Vai que Deus é contigo, vai E lembre que jamais você nasceu pra perder Contigo está o invencível Deus por você faz o impossível Faz a terra se abalar Entre fornalha até na cova Com leões pra te livrar Se for preciso ele para Sol e lua por você Por te amar ele faz tudo Pra te defender E agora temos o prazer de convidar pra cantar com a gente O nosso amigo René Costa Deixa comigo, Romir e Fabiano Eu queria que você entendesse e parasse pra pensar Que na vida a gente perde pra depois reconquistar Nas mãos de Deus O troféu da vitória Deus não quer te ver assim, jamais caído pelo chão Entre muitos te escolheu Pra ser um grande campeão Um campeão Deus já mudou sua história Há uma porta, uma saída Quando a gente ver a vida Assim fracassar Mesmo vendo o impossível Vai que Deus é contigo Vai E lembre que jamais Você nasceu pra perder Contigo está o invencível Deus por você faz o impossível Deus faz a terra se abalar Entre fornalha até na cova Com leões pra te livrar Se for preciso ele para Sol e lua por você Por te amar ele faz tudo Pra te defender Pra te defender Por te amar ele faz tudo Pra te defender Se uma lágrima quente rolar No seu rosto cansado Saibas que eu enxugo o seu pranto Eu estou ao seu lado Se o teu barco quiser afundar Não te esqueça Não te esqueças que é só me chamar Eu reprendo o vento e faço Mas se aquietar Não duvides que posso fazer Em minhas mãos tenho todo o poder Faço do seu fracasso vitória Você vai vencer Pode o choro durar uma noite A alegria em breve virar Pode o mar se enfurecer Contigo sempre vou estar Não, não temas O que acontecer Não duvides Você vai vencer Se os amigos te abandonarem E ficar sozinho Sou amigo fiel Sou amigo fiel Que te ajudo Com muito carinho Se o teu barco quiser afundar Não te esqueças Que é só me chamar Eu reprendo o vento E faço Mas se aquietar Não duvides Não duvides Que posso fazer Em minhas mãos tenho todo o poder Faço do seu fracasso vitória Você vai vencer Pode o choro durar uma noite A alegria em breve virar Pode o mar se enfurecer Contigo sempre vou estar Não, não temas O que acontecer Não duvides Você vai vencer Não, não temas O que acontecer Não duvides Você vai vencer Não duvides Você vai vencer Não duvides Você vai vencer Eu Não Cristo sofreu Só pra te dar a salvação Ele morreu Ele morreu Jesus levou os meus pecados e mesmo assim não reclamou Foi por você chicoteado, mas fez de tudo por amor A sua vida tanto sofreu Mas a verdade ele deixou quando morreu A minha vida transformou Levando as marcas no seu corpo Das cicatrizes que restou Quando entregou a sua vida Lá no Calvário expirou E ali morreu Cicatrizes do passado Que fez Jesus sofrer Morrendo lá no Calvário Foi por mim e por você Com espinhos na cabeça Padeceu em meu lugar E as marcas das cicatrizes Ele tem Vem pra te mostrar Tanto sofreu Mas a verdade ele deixou Quando morreu Morreu A minha vida transformou Levando as marcas Levando as marcas no seu corpo E as marcas no seu corpo Que fez Jesus sofrer Morrendo lá no Calvário Foi por mim e por você Foi por mim e por você Com espinhos na cabeça Com espinhos na cabeça Padeceu em meu lugar E as marcas das cicatrizes Ele tem Ele tem pra te mostrar Ele tem pra te mostrar Cicatrizes do passado Cicatrizes do passado Cicatrizes do passado Que fez Jesus sofrer Morrendo lá no Calvário, foi por mim e por você Com espinhos na cabeça, padeceu em meu lugar E as marcas das cicatrizes, ele tem pra te mostrar Com espinhos na cabeça, padeceu em meu lugar